E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natale. O Papa Francisco ficou chateado com uma revista italiana por causa do vazamento da advertência que ele deverá lançar numa encíclica sobre a mudança climática. Tudo bem, mas o anúncio antecipado dessa preocupação ambientalista acabou eclipsando uma notícia muito mais importante dentro do Vaticano. Foi a prisão do cardeal Josef Wieselowski que é acusado de pedofilia. Na semana passada, como quem procurasse antecipar as coisas importantes, o Vaticano já havia anunciado que puniria os bispos e cardeais que ajudaram a esconder as atividades criminosas dos padres pedófilos. Mas o passarinho que caiu na Arapuca era bem mais graúdo do que se pensava. Josef Wieselowski tem 66 anos e é polonês. Ele foi anúncio apostólico na República Dominicana durante cinco anos. Nesse período, ele abusou sexualmente de crianças e adolescentes do sexo masculino. Junto com o cardeal, foi aprendido uma coleção de fotografias pornográficas com crianças. Mas vamos recapitular. A pedofilia praticada pelo clero tem sido um problema para a igreja nos três últimos pontificados. João Paulo II fez corpo mole. Beto XVI foi bem mais rígido. Mas quem está demonstrando tolerância a zero é o Papa Francisco. Com a pedofilia, a hierarquia católica perdeu em reputação e em autoridade. Isso aconteceu de um jeito muito mais intenso nos Estados Unidos e na Irlanda. Os irlandeses mais livres da tutela da igreja aprovaram algumas semanas em referendo ao casamento gay. E agora querem aprovar o aborto. Por causa da desmoralização provocada pela pedofilia, alguma coisa está sempre desabando sobre a cabeça da igreja em algum lugar do mundo. O Papa Francisco reagiu e reagiu de forma correta. O cardeal Iosef Wieselowski é o primeiro a ser preso dentro do Vaticano na história recente da igreja. Ele começará a ser julgado agora, em julho. É mais um escândalo, mas é também um escândalo que deverá purgar a igreja católica de um dos seus maiores pecados. É assim que o mundo gira. Boa noite.